. 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 Qual é a maior torcida do Facebook de Pernambuco? Esporte Náutico Santa Cruz. Vá lá. Tem também, claro, você pode participar do meu Twitter. Arroba Roberto TV Clube. Arroba Roberto TV Clube. Tá bom? Participe aí. Vamos começar o nosso bate-bola? Deixa eu conversar logo aqui com o técnico da natação do esporte, o Raul Fuentes, que já esteve aqui no nosso bate-bola, a gente já conversou. E agora trazendo essa meninada aí que está voltando de Manaus. É isso, Raul? Bom dia, prazer por aqui. Bom dia. Essa meninada acabou de chegar de Manaus agora cheia de medalhas. Que eu vi todo mundo com medalha aí, né? Que legal, foi o brasileiro, foi o norte-nordeste. É o campeonato norte-nordeste. Norte-nordeste. Que se realizam duas em inverno e outro em verão. E outro no verão. Tem muita gente aí que vai se contar na natação, Raul? Com certeza a gente está trabalhando para o futuro 2016, que vai ser aqui no nosso país. Ah, que legal. Agora, a estrutura do esporte hoje para a natação, Raul? Bom, está melhorando. Eu queria agradecer que outras vezes eu fico reclamando que não tem ajuda. E a diretoria do esporte de esse ano realmente está ajudando. Está pagando os mergulhos dos atletas. Tem uns atletas que estão recebendo uma mensalidade acertada, salário-siva. Já ajuda, né? Já ajuda, entendeu? Então é importante essas coisas para a gente poder segurar essa garotada aqui em 2016. Me fale uma coisa. Tem muita gente aí que promete nessa natação que você está começando esse trabalho de esporte? Tem. Tem. De grupinho esse tem e tem outro grupinho que deixamos lá que são um pouquinho mais velhos. Ah. Pessoal, aí é do Petiz e... Mirim Petiz. Mirim Petiz. Eu conheci aqui agora os campeões e as campeãs. Estão aqui. Seu nome? Camila. Camila. Qual foi a sua medalha, Camila? Duas de prata. Duas de prata. Você é Mirim ou Petiz? Mirim. Mirim. Você é seu nome? Beatriz. Beatriz. E tanta medalha aí, você é Beatriz. Você comprou lá em Manaus ou não, né? Ainda não. Você ganhou, né? Ganhei. Foi Mirim e Petiz? Foi Petiz 2. Certo. Seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda também. E você ganhou muita medalha. Quantas medalhas? Duas de ouro e duas de prata. Quatro. Legal. Parabéns. Você é seu nome? Carolina. Carol. Muito bonita, Carol. Com esse design legal. Você ganhou essa medalha de prata? É, em 50 litros. Não, 50 peito. 50 peito. Tá certo. Foi legal lá a competição? Foi. Aprontaram muito lá? Não. Não, foi tudo certinho lá. Tudo organizado. Tá bom. Seu nome? Clarissa. Clarissa. E você, Clarissa? Tem um monte de medalha aí. É, 5 de ouro. 5 de ouro só? Você não quis nenhuma de prata, não? Não. Parabéns. 5 de ouro e quais modalidades? É, 200 medley, aí dois revs, 50 borba e qual mesmo? E 100 borba. Parabéns, hein? Parabéns aí. Obrigada. Quem é que você tem como a estrela da natação que você se espelha? Cielo. Cielo e Joana Maranhão. Joana Maranhão? Perdoa, não quero. Você? Cristian. Cristian. Olha lá, Cristian. Tá tímido, Cristian. Com a mão no bolso aí. Como é que foi lá? Tudo bem? Tá certo. Foi boa a viagem? Foi. Arrumou a namorada lá, não? Não. Maranhão. E já teve aqui quando ela era pequenininha, assim, no bate-bola aqui, viu? Seu nome? Marília Gabriela. E você, Marília Gabriela, quantas medalhas? Duas de bronze. Duas de bronze. Tá certo. Você, Caralho, Cristian. E seu nome? Rafael. Rafael. E você, Rafael? Quantas medalhas aí, Rafael? É... Quatro. Uma de ouro, uma de prata, duas de bronze. Que legal. Qual é a sua especialidade? Fala pra gente aí. 200 medalhas. 200 medalhas. Seu nome? João Vitor. João Vitor. E você, João Vitor? Quantas medalhas? Três. Três. Sua especialidade forte mesmo é o quê? Sem peito. Sem peito. Você? Gomes. Lucas. Olha o tanto de medalha do Lucas aqui, rapaz. Que coisa, Lucas. E você? Quantas medalhas aí no total? Cinco. Foi uma de ouro, uma de bronze e três de prata. Três de prata, né? Você já nada há muito tempo, não? Não, faz um ano. Faz um ano. Começou agora, né? Um ano e seis meses, mais ou menos. Agora, me falei. Você gosta da natação? Qual é a sua especialidade? Eu gosto da natação e a minha especialidade é livre. E gosto mais de 200 metros e 50. E seu ídolo na natação, quem é? César Cielo. César Cielo. César Cielo é a febre de vocês. E seu nome? Moacir. Moacir. Você, Moacir, quantas medalhas? Três. Duas de bronze e uma de prata. Seu nome? Isa. Isa. Quantas medalhas, Isa? Cinco. Cinco medalhas. Qual é a sua especialidade, Isa? Costas. Costas. Pois é, a Isa medalhista também. Raul, obrigado. Parabéns. Eu queria que vocês se puxassem. Quem é que puxa o grito de guerra aí quando vocês estão lá? Você é? Vocês dois. Pronto. Vem pra cá. Você também. Então vem pra cá. Como é que é o grito de guerra? Todo mundo junto acompanha. Vamos lá que a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Pelo esporte nada. Tudo. Pelo esporte nada. Tudo. Então como é? Como vai ser? E para sempre será? Casar. 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 A turma é mesmo boa. É mesmo da fusaca. Esporte. 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 Valeu. Aplausos pra todo mundo aí. Valeu. Muito bem. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Raul. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-bola. Já já te fala de futebol e também de jogos universitários de Pernambuco. Daqui a pouco. E aí A gente vai pro intervalo. E aí